Tem, né? Mas hoje em dia não transa mais em carro. Não, não. Nem dentro do condomínio, amor. Nem negócio de pia, escada. Tipo, tá dentro da cama. Hoje em dia é cama. Você quer cama. Entendeu o conforto. Um lençolzinho, ar-condicionado. Claro, ar-condicionado. Não tô a fim de muito suador. É, é. No máximo, um chuveiro, talvez. Já cansou também da água. Não, no chuveiro já rolou. E nisso mesmo rola no chuveiro. Depois também não. Ai, gente, chuveiro é uma coisa que a água eu acho gostosa e tal. Porque dá um negócio… Mas é cansativo também, não é? Ai, mas eu acho tão prático. Porque depois já se lava. Já tá, já se lava ali. Porque já escorre ali, né? A gente que vive um relacionamento até duradouro e tal. Aí vai lá, todo mundo faz testes do que precisam fazer testes e tal. E aí não usa preservativo. Chega uma hora que, cara, eu… O Vitor me dá uma canseira de vez em quando. Não sempre, tá, gente? Mas às vezes. E aí, cara, é muito difícil pra mim ter que levantar e ir chuveirinho. Ou ir lavar, ou ir tomar um banho, o que sua. Ai, amor, já tá ali no chuveiro. Porque não tem como também dormir sem. Você tem que se limpar, entendeu? Não, tem gente que… Ah, não. Mas aí a pessoa tá louca. Não, suada é uma coisa, mas… Não, mas o negócio escorrendo ali, né? É, escorrendo. Dá uma lavadinha o negócio escorrendo. É, é chato. É chato. Ou então tem aquilo lá do gozar fora, né? É, mas sabia que o que… Eu não tenho mais esse problema, amor. Se eu engravidar, eu vou pro Guinness. Se eu engravidar, eu vou pro Guinness. Se eu engravidar, 54 anos… Ué, se bem que a Cláudia me engravidou. É, é verdade. Tudo pode acontecer. Mas sabe o que eu acho que o que eu mais tenho preguiça do sexo é esse depois. Eu também. Não é o ato ali e tal. É o depois, ter que… Ai, se limpar. Pra mim, a preguiça, às vezes, é o antes. O durante e o depois. O durante… Não, o antes, o antes, amor, dá muita preguiça. Nossa. Paula, você não gosta de preliminar? Não, a preliminar… Não, o… Quando chega na preliminar boa, mas quando vai pensar ainda… Começar a preliminar… Como explica isso? Não, mas é o seguinte. O antes dá um trabalhinho. Até você chegar lá, até você chegar num momento de… Num estágio de excitação… Ah, mas mesmo que você já tenha uma relação… Gente, olha só. Eu tô vivendo uma coisa muito diferenciada agora, como eu falei. Eu estou namorando, não moro junto, é outro rolê. Aham. Eu só vejo o Fernando sexto e sábado mesmo. Porque eu tenho uma filha que eu durmo com ela. Eu quero acordar de manhã cedo com a Júlia pra tomar café da manhã com ela. Que são os momentos que eu encontro… Como é que você vai educar a criança na mesa, por exemplo? São os detalhes. É. Você tem que, pelo menos… Ela almoça na escola. Eu tenho que, pelo menos, jantar com ela ou tomar café da manhã com ela. Sim, sim. Tá com ela nos momentos em que ela tá livre. Nos momentos dela. E saber como é que foi a escola e parará. Mínimas coisas. Então, eu vejo o Fernando sexto e sábado. E aí? Mas aí, sexto e sábado também não é obrigatório transar. Ou é? Mentira. Não é obrigatório, mas é dia marcado pra transar, amor. É a famosa foda agendada. Às vezes, o Vitor chega pra mim e fala assim… Ai, amor, vamos do quê? Eu falei, tá agendando foda? Mas, amor… Tu tá agendando foda comigo? Mas deve ser ótimo ter esse tempinho de descanso. Porque aí você chega com mais vontade, né? É maravilhoso. Quando eu venho pra cá gravar o pódio, é ótimo. É, então… Saúde, minha filha, saúde. Eu espirro do nada aqui. Eu acho o seguinte, cada casal… Ela espirra, ela chora. Ela chora com dor. Ela é um combo de emoções e sensações. É, total. Eu amo. Olha, a minha chefe falava o seguinte, Mônica, você é a mesma pessoa… Que chefe? Antes, lá no GNT? Ah, tá. Falaram pra mim o seguinte, Mônica, você é a mesma pessoa no saia, no palco, na vida, no carro, no programa. Mesma pessoa. É. Mas assim, é bom… Pegar um carro comigo até o aeroporto, é a mesma coisa. É isso. Que aí eu… Agenda, dá uma agendada. Que, que eu li, que os casais… O que que acontece? Esse amor romântico, né? Que invade a cabeça da gente, que toma a gente. É. Que a gente acha que tem que ter prazer o tempo todo. Depois de muito tempo de casamento, é claro que a libido diminui, porque o massacre da rotina é enorme. Ah, é. Entendeu? Tem uma rotina pra enfrentar. Claro. Então, ela é de uma teoria que a gente deveria ter dia marcado com o marido pra transar. O que que é esse dia marcado pra transar? É um dia que você vai beber um vinho e vai tentar não falar de problema, de filho, de confusão. Sim, gostei. Claro que é difícil, porque você escorrega e cai numa mágoazinha no ranço. Mas tem casais que tem esse combinado. Tem um dia específico pra relaxarem. Exatamente, pra relaxar. Aí, quando eu li isso, eu falei, ué, quem namora tem um dia pra transar. Porque se eu namoro, eu não tenho dia a dia. Se eu encontro com o Fernando sexta, sexta e sábado, por exemplo, um desses dois dias eu vou estar namorando ou transando. Então, é meio que um dia… Acaba sendo. Acaba sendo um dia marcado pra namorar e transar. Sim. Entendeu? Então, é uma coisa inteligente. E a preliminar te dá uma preguiça. Às vezes dá, amor. Dá. Às vezes a preliminar dá preguiça, entendeu? Você já quer o quê? Dependendo… Já quer, logo. É, aplaudiu. Já quer a próxima. Amor, vambora, porque ali no negócio você vai, entendeu? Você se resolve. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses. 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes. Começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem, estou te esperando para revelar esse segredo.